Música Salve rapaziada, hoje a gente vai estar jogando o jogo Conhecendo um Amigo e eu espero que vocês gostem Sou uma? Calma Que fácil, cara Isso é muito fácil, isso foi muito fácil Ah, mas não é o que falar Eu acho que eu estou certa Vamos ver Ah, mas o que é isso? Nem sei o que é isso É Indie, mas trap, porque eu não sei se eu tenho um estilo favorito Indie e trap Isso E funk Não é como se eu amasse funk Ah Eu só escuto porque é divertido Tá, é uma coisa com reggaeton Tá bom Ela só aceitou Eu nem sabia que eu já escutava Indie, mano Tá bom Mano, impossível que você não saiba, mano, eu postei uma história no Instagram É, eu postei no Instagram, nossa, que eu amo Você lembra minhas histórias? É, eu sou apaixonada Ela posta muita coisa, velho Ela posta muita coisa, velho Ué, prato? Eu tive que ir um prato Eu não sei, velho Eu não sei, velho Por que é? Pastas, macarrão Ah Mas isso daí também não é um prato, velho Sim, são todas as pastas Eu gosto de carne Lasanha Macarrão com molinhos Não faz sentido também, né? É muito amplo Ah, se você colocasse... É, se você colocasse macarrão, eu... Ia estar certo Sim Mas você colocou o tibet, né? Você vai... Não, é, mano, eu não sei... Tá Você não me conhece, mano, deixa eu falar Eu achei que você era minha amiga Eu nunca, eu nunca te vi, ai meu Deus, que vontade de comer um macarrão, uma lasanha... Ué? Agora eu vejo ela sempre, ai, que vontade de notebook Tá Ah, tá É frutada Agora não Agora não Fácil Pronto É óbvio Cara, é muito bom É o único que ele come É o único que ele come É o único que ele come Eu só peço farmigiana, que não tem como ser errado, velho Não tem como ser ruim Pra mim, não é ser frango sem feijão Então tem que ter com feijão Não, sem feijão Sem feijão Com feijão Matou farmigiana Não, matou, pô É isso Não, matou Não, não, nossa Não, feijão Não, feijão Não, ele vai ser frango sem feijão Mano, é muito superior Muito superior Não, não, não tem que ter com feijão É, não tem que ter com feijão Mas jogar você é estrofante Sim Aham Não tem que ter com feijão Mas jogar você é estrofante Sim, aham É isso É isso Nada Vou competir Profissionalmente Tem um ponto É, você tem um ponto Tudo bem Senão tá meio graças Eu jogava campeonatos Mas não Esse aqui é Não Pronto Acertei? Sim Ah, eu sou sinistra porra É, não tenho nada mais o que fazer Fazer live Livecita Mas por que você gosta de fazer live? Não, porque eu gosto de interaguar com o meu chat Cura depressão Cura depressão Cura depressão Você tem, no seu chat, você tem mais chile Mais chile Mais chile Mais chile Chile Chile, em latino-america Espanha, às vezes Tenta Pronto Tenta Tenta Tá Tenta Calma lá Tá, tem sentido também Amiga e Issa Tenta Eu acho que Eu acho que Bate um pouquinho Mas ela está muito com a Issa Antes Ela não faz live, ela fica falando, falando hoje Valeu, bom, vocês que desejam Valeu, valeu, valeu Pronto Ai, mas é óbvio É, é muito óbvio, cara Essas perguntas não estão difíceis, cara Porque eu sou a minha mãe, é o único que eu jogo Mas eu vou todo o único Eu acho que é, porque ela é muito boa com esse boneco Por isso que é o profissional Tem lá Já tem uns desenhos aqui, assim A gente não é flex, né Mas a The Hiena, você perguntou isso pra The Hiena também? Nós é lixo E a gente, ele respondeu errado A The Hiena e a Nath, entendeu? Ela nem capiu os campeões dela direito A Nath, você falou, a Nath, você viu o shampoo que eu vou guardar? Ela nem sabia, eu não sei a grava dele Ah, tá Porque a gente não muda de boneco As meninas mudam bastante, então eu acho que é muito difícil Sempre foi Calma Estou lembrando em vezes que ela já falou sobre Eu sei os que ela odeia É engraçado, você não sabe o que ela é Pode dizer com um Tá Eu acho que é um desses dois aqui Não, aqui é um só Um só Daí que aceita o seu um Aceita o que o seu coração dizer que é certo Você errou Eu achava que era Ah, isso é lixo, velho Ah, porque é mais fácil trocação de tiro É muita trocação de tiro Eu achei que era Brise Porque Brise troca muito tiro Só que aí eu pensei que na Acid você também faz muito Acebox, Vang, Acid e Brise Eu tava na mesma linha, porra Mas Vang foi meu primeiro num momento Mas agora não é o meu primeiro Então é isso Muito obrigada por assistir o vídeo Não olvidem deixar seu like Suscribam-se E não se olvidem que toda sexta-feira vamos upar mais vídeos